E o vice-presidente Michel Temer divulgou notas sobre as alegações do senador Delcídio do Amaral investigado na operação Lava Jato e que havia sido preso por decisão do Supremo Tribunal Federal. Temer afirmou que não conhecia João Henriquez em 1997, quando este foi indicado para ocupar a diretoria da BR Distribuidora no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Delcídio do Amaral afirmou na delação premiada que João Henriquez promoveu irregularidades relacionadas à compra de etanol na subsidiária da Petrobras. Na nota, Michel Temer também expressou veemente indignação e disse que não admitirá imputações irresponsáveis contra sua honra.